Luiz, me falaram que o sushi e o sashimi ficam de lado, que o seu principal é a lasanha. Você gosta de lasanha? Sim, eu gosto, uma boa massa. E me fala uma coisa, qual é a lasanha que você recomenda, assim, gostosa? A lasanha da Perdigão. É boa mesmo? Boa, é boa mesmo. Você comeu mesmo? Já comi mesmo. E ela tem aqui, olha, pra deixar a gente com água na boca. Que lasanha, gente, quanto queijo, como ela é deliciosa. Vem pra sair, porque tem até degustação da lasanha da Perdigão, e tá em promoção aqui a quanto? Vem a caixinha de 650 gramas por R$ 4,69 a caixa. Olha, R$ 4,69 é uma refeição pra duas pessoas, né? Maravilhosa pra você aproveitar e fazer aquele jantar rapidinho. Polenta, tolete, congelada, onde é que tá? Pra cá. Olha, a gente tá com preço muito bom. É o pacote com 2,5 kg, saindo quanto? R$ 5,95 o pacote com 2,5 kg. R$ 5,95. Pra lá, olha, a gente tem um blanquete de peru. Aliás, tudo em frio, você encontra aqui, o presunto, o apresuntado. Esse daí tá saindo quanto? Vendemos em peça, o preço é por quilo. R$ 6,39 o quilo. R$ 6,39. Agora tem mais. Você que tá querendo comprar boas ofertas pra sua padaria, pra sua pizzaria, pra sua lanchonete, restaurante, pastelaria, tudo isso tem no açaí com preço de arrebentar. E pra abastecer a dispensa da sua casa e deixar a criançada feliz, tem bebida láctea, clara, milk. São três sabores. São morango, pêssego e coco. A de morango tá saindo quanto? R$ 0,55. R$ 0,55 cada. É barato mesmo. E eu termino mostrando a linguiça calabresa da marca Resende. Uma linguiçinha vai bem. E nesse friozinho a gente tem mais fome mesmo, né? Então tá aqui, ó. A linguiça calabresa Resende é quanto? Vendemos em pacote. O preço é por quilo. R$ 2,69 o quilo. São 25 anos atendendo com qualidade e variedade de produtos. Venha conferir. Endereços aqui é Rua Manília, número 42, Vila Carrão. Essas ofertas também valem pra Casa Verde, São Miguel Paulista. Telefone? R$ 294,6 mil. Açaí, preços iguais como você nunca viu. Não é assim? Açaí, é isso aí. É isso aí.